Só que é o momento em que nós olhamos assim, caraca, e agora? É o momento em que já se alcançou por vezes uma estabilidade, já tem família, já tem filhos, e aí fica pensando, ah, mas eu agora quero aproveitar o que eu não fiz, aquelas doideiras que dá na cabeça, tá? E algumas pessoas acabam se deprimindo com esse fator que se soma. Então, precisamos restaurar os sonhos e reconstruir a vida. Nemias é mais do que um livro que fala sobre liderança. Temos aqui um irmão, pastor Gilton Medeiros, que trabalha há anos, mais de 30 anos, né, Gilton? Com formação de líderes. Formação de líderes. Então, ele tem aí uma vasta experiência. E na live que nós fizemos, ele mesmo falou sobre a questão do líder enquanto aquele que influencia, influencia outras pessoas. E todos nós influenciamos. Então, todos nós somos líderes. Mas cada um naquilo que Deus conferiu a cada um para poder realizar. É o momento de nós restaurarmos os sonhos. A vida não acabou, a vida continua. E de nós reconstruirmos a vida. Então, Nemias é um livro que ele fala de restauração de sonhos e de reconstrução da vida. Não é um livro que fala tão somente de poder reconstruir uma muralha, Rubim. Não é um livro que serve tão somente para o mestre de obra, irmão Bretas. É um livro que vai falar da restauração de um povo, das pessoas, das famílias, de uma cidade. É um livro muito pertinente para cada um de nós hoje. Estamos fazendo, então, assim, capítulo por capítulo. Hoje, o tema é o seguinte. Resgate os seus sonhos, reconstrua a sua vida e reescreva a sua história. Reescreva a sua história. Você tem hábito de poder fazer anotações? Você, quando lê um livro, você tem o hábito de poder pegar e anotar, grifar e anotar? Eu tenho em casa vários cadernos. E não sou tão organizado assim. Então, eu tenho lá, eu leio um livro, aí eu tenho uma frase, eu anoto. Eu leio um texto bíblico, me dê uma ideia, eu anoto. Aqui no meu celular, eu tenho inúmeras ideias que vêm à mente, assim, de uma palavra, uma mensagem. E aí eu vou lá e anoto. É importante que nós tenhamos anotações na nossa vida. Inclusive, em especial, para podermos anotar os bons momentos. Porque há uma facilidade enorme em mim e em você de gravarmos os maus momentos. Não é não? Há uma facilidade enorme de nós gravarmos aquilo que não foi bom e ficar ruminando ou rodeando aquilo. Mas observe quantas coisas boas Deus tem feito por mim e por você. Então, reescreva a sua história. Reescreva, anote as coisas. Anote, marque. Para você poder depois ler e até deixar como legado para que algumas pessoas possam conhecer também. Aqui, neste capítulo 7 de Neemias, nós vamos ler só alguns versículos. Porque é um capítulo que, quando alguém faz um projeto de leitura da Bíblia, toda a Bíblia, e eu me lembro que a irmã Tereza comentou há tempos atrás que ela tinha acabado de ler todo o Novo Testamento e estaria caminhando para o Velho Testamento. Em especial, no Velho Testamento, quando você se depara com um texto da genealogia, o que é que você faz? Em geral, pula a página. Porque fulano, xerobetrano, fala sério, né? Parece livro de cartório. E aí a tendência é poder pular aquelas páginas. Por que as genealogias estão na Bíblia e elas aparecem aqui agora? Então, vamos comentar um pouquinho sobre elas. Neemias 7, versículo 5, diz assim. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro e nele estava escrito. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar. Cada um para a sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaias, Namaní, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Bana. Olha só cada nome bonito aí. E os números dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paróis, 2000. Os filhos de Cefatias. E assim vai boa parte do capítulo 7. Falando dos filhos, dos filhos. Então é uma tendência natural chegar agora em Neemias, capítulo 7. Vamos pular esse capítulo. Vamos pular esse capítulo. Vamos observar o que o judeu, ele tinha um costume muito, assim, veemente de poder marcar as genealogias, porque marcando a genealogia, ele conta a história. Ele conta a história. Ter uma genealogia é uma maneira de poder conhecer a sua história. Alguém aqui já fez alguma pesquisa sobre isso? Daí até a expressão árvore genealógica. A pessoa quer conhecer, não, mas os meus pais, eles vieram da onde? Por exemplo, o meu pai, ele foi criado sem pai e sem mãe. Não conheceu nem os pais, e nem, não conheceu nem o pai nem a mãe. Então, por parte paterna, eu não conheço os meus avós. Não conheci os meus avós. E aí tem aquela história, não, porque a minha avó, ela era índia, e a gente sabe, a gente tem uma curiosidade em poder saber como é que é isso. De onde é que vem? Descobri, por exemplo, que Desidério, sobrenome que foi o nome de um rei, o pessoal mexe comigo, no século IV, em que ele foi destronado por Carlos Magno. Ele se levantou contra o papado, Carlos Magno foi lá, então destronou. Tem também o tal do Erasmo de Roterdã, que na verdade o sobrenome dele é Erasmo Desidério, que escreveu o livro Elogio à Loucura. Tem nada a ver comigo, é idiotice minha, mas está lá. Então, há uma corrente na psicologia que é de poder, assim, fazer um levantamento das genealogias para poder falar, por exemplo, de comportamento. Porque há uma questão no comportamento que é do componente muito da formação pelo ambiente, o ambiente social, mas, por incrível que pareça, há uma questão genética no comportamento. eu conheço pessoas que não conviveram com os pais da infância, não conviveram por motivo de separação, com o pai em especial, com isso, não vou citar, mas hoje, quando você olha para ele, ele tem o trejeito, assim, o jeito do pai de poder, não é na fisionomia, de poder falar, de poder, há um aspecto aí também genético. por exemplo, a pessoa que tem uma predisposição à ira, então, seus pais eram assim, seus avós eram assim, tem uma corrente, portanto, na psicologia que ela vai nessa toada de poder fazer como que um levantamento para poder conhecer e para poder se situar. aí, eu me trato como a médica é que ela é, ela tem um nome, a medicina integralista, medicina integralista, e ela, então, não é uma questão tão somente de poder tratar do problema ali como se fosse o sintoma, aquela dor, ela quer saber da dor, mas ela quer saber o que está ao redor da dor e ela vai perguntando, teve uma vez que ela me fez perguntas que eu falei assim, ô doutora, eu estou aqui frente a uma psicóloga ou uma médica? E ela pegou, nessa, tive uma consulta online com ela, essa semana passada, segunda-feira, e aí colocando lá os exames, ela falou, seus exames estão ótimos, aí agora, conta o que você tem sentido, aí eu peguei e comecei a falar algumas queixas, dores nas costas, aquela coisa, e aí fala, não, mas a dor nas costas tem a ver com a cadeira, sabe que cadeira de escritório aumentou 400% a venda na pandemia, sabia? Porque o pessoal trabalhando em casa tem que ter uma cadeira melhor, então a compra, a venda aumentou 400%, e eu fui um que tive que comprar uma cadeira, e aí eu falei, mas isso aí também, a dor nas costas não tem só a ver com a cadeira não, porque eu percebo que quando eu estou mais agitado, quando eu estou mais invocado, aí a coisa aparece, ela aparece, e aí eu peguei para cima, mas eu percebo também que a minha mãe era um pouco assim, aí ela pegou, falou, ela calma, pois é né, tem um momento na vida, que a gente tem que falar assim com os pais, pai, viva a sua vida que eu vivo a minha, está entendendo? Tem um momento na vida que a gente tem que dar um corte, para poder não ficar naquela eu sou assim, porque meus pais eram assim, porque meus avós eram assim, porque eram assim, não, tem que dar um corte para poder viver a vida que você tem aí para poder viver, a genealogia ela nos coloca então nessa questão histórica, nessa questão psicológica, nessa questão de poder conhecer a história, de saber da nossa história, o judeu ele tinha muito cuidado em poder saber sobre as genealogias e por isso que na Bíblia nós temos assim tantos registros de genealogia, inclusive no Novo Testamento quando Mateus começa falando da genealogia de Jesus, olha, vocês que me acompanham nesses anos todos são assim, bem corajosos porque eu tenho uma capacidade de digressão de lá, de dar volta, já observaram isso, sai daqui vai para lá, então eu vou dar, na genealogia de Jesus, por que que Mateus ele coloca aquilo ali, tá, por que que ele coloca? para poder falar que há uma promessa, um cumprimento de uma promessa, para poder falar então de Jesus, Jesus como Messias e para poder destacar então toda a questão de muito embora sendo um Messias, um rei, que não é um rei terreno, mas para poder falar da linhagem, para poder destacar, você pensa que é só a sua família que tem problema? só foi no seu ambiente familiar? olha a descendência de Jesus, vai lá observar o que que teve na história dele, veja que aparece Ruth, né, veja que aparece Betseba, vai observar o que que tem lá naquela história, ok? então nós não podemos ficar reféns da nossa história, não podemos rasgar, mas não podemos ficar reféns da nossa história, aí ontem, eu assisti um filme na Netflix que eu recomendo para vocês, não sei se vocês já assistiram, Ressurreição, já assistiram esse filme? vale a pena assistir, Elisa, é a história, é, é a Ressurreição de Cristo contada pela história de um soldado romano, que é encarregado de tomar conta do sepulcro, já assistiu? não é bom? muito bom, muito bom, vale a pena, fica aí um crédito para a Netflix que ela mande uma oferta para a igreja, tá bom? então gente, vamos lá, aqui algumas questões sobre o aspecto de restauração os seus sonhos, reconstrua a sua vida, reescreva a sua história, só para nós não passarmos batido por todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 4, Neemias narra o seguinte, o muro tinha sido construído, os portões tinham sido colocados, agora pode descansar, mas sim, está tudo pronto, alma come, bebe, regala-te, não, para você reconstruir os seus sonhos, restaurar os seus sonhos, reconstruir a sua vida, na execução do seu projeto, eu e você temos que vigiar o tempo todo, porque Neemias agora ele vai colocar guardas de confiança, pessoas de confiança, para que pudessem estar ali, tomando conta, o pior problema meu e seu, é relaxar no cuidado, em qualquer área, relaxar no cuidado com o corpo, relaxar no cuidado com a família, relaxar no cuidado do trabalho, é a pior coisa, é quando você acha que eu já domino, que eu já sei que está tudo certo, é a pior coisa que tem, porque há uma vulnerabilidade nisso, observem só vocês que no Novo Testamento Paulo fala de um espinho na carne, e o que tem a ver isso com esse texto de vigiar, porque o espinho na carne tornava Paulo vigilante, e por isso que Deus falou, eu não vou tirar esse espinho, não é tudo que a gente quer às vezes, eu não vou tirar esse espinho, mas eu vou te dar graça, para você poder lidar com ele, ele incomoda você, ele esperta você, ele te faz sofrer alguns momentos, mas eu vou te dar graça, porque este espinho te mantém alerta, esperto, então Neemias colocou guardas, muito embora os muros já estivessem construídos, os portões colocados, trancados, mas ele falou, mantenha a vigilância, Jesus no novo testamento fala para os discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, vamos vigiar irmãos, o tempo todo, não é ficar tenso, não é ficar rígido, não é ficar, não, mas é ficar vigilante, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a outra coisa que nós vamos então observar aqui, é nesse ponto que eu vou me deter um pouco mais, é que ao relatar as genealogias, Neemias está registrando, ou está pegando a história, porque ele fala que ele tinha encontrado o livro de genealogia, ele encontrou o cartório, ele pegou o livro do tabelião, e ele então ali vê, ele começa a registrar isso, é importante que nós possamos registrar, o que nós temos conseguido na vida, registre por exemplo as suas vitórias, e abandone um pouco as suas queixas, registre as suas conquistas, e abandone um pouco aquilo que deu errado, o que deu errado, deu errado para te ajudar a melhorar, não é para poder acabar com você, registre as vitórias, porque se você não registrar as suas vitórias, o inimigo vai se encarregar de esfregar no seu rosto as suas derrotas, se você não registrar as suas vitórias para poder falar, até aqui me ajudou o Senhor, o inimigo vai pegar aquela lupa do inferno para poder falar, tua vida não presta por causa disso, há uma questão na vida que pode não estar dando certo agora, e você pode pegar e o inimigo pode colocar uma lupa e falar, a tua vida não dá certo por causa disso, por causa dessa, não, não, vamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, vamos registrar as vitórias, faz bem para a nossa vida espiritual, faz bem para a nossa vida emocional, faz bem para as relações, nós por vezes azedamos as relações, porque nós estamos azedos por dentro, e azedos por dentro nós não vemos e não conseguimos conceber o nosso azedume, e pior, nós falamos que é o outro que está azedando a gente, é muito comum no casamento, ainda mais nesse tempo de pandemia, já rolou uma como eu intenso, para quem é casado, já rolou? eu sou casado e posso falar para vocês comigo lá, e a minha digníssima já rolou, não é? Então, a questão é de podermos assim, não transferir para o outro aquilo que é meu, seja para o esposo ou para a esposa, para o filho, filho às vezes também recebe muito para raio, muito, descarga, o pai não está bem, e aí vai lá e já porque ele não guardou sapato, porque ele não fez isso, descarrega nele, certo? Às vezes descarrega no amigo, descarrega, sei lá, por quê? Porque nós ficamos azedos, por quê? Porque nos ficamos presos a detalhes que não deram certo, então registre as suas conquistas, olha o que Neemias está colocando aqui, acabamos de reconstruir as muralhas, colocamos guardas e agora vamos lá, ele está escrevendo, ele está contando uma história de superação, ele está falando do que está acontecendo e de como que Deus tem agido, registrar as conquistas é uma maneira de demonstrarmos um coração grato a Deus, agradeça a Deus por tudo, agradeçamos a Deus por tudo, em tudo dá graças diz a palavra de Deus, então é poder reconhecer o seguinte, olha, despeito da dificuldade, Deus me trouxe até aqui, olha só, já reconstruí os muros, já coloquei a porta, já tem isso, agora eu vou escrever essa história aqui, agora um aspecto interessante, se continuássemos aqui a leitura, é que no registro é o seguinte, os filhos de, os filhos de, os filhos de, por que os filhos e não os pais, nós estamos falando de sonhos, estamos falando de reconstruir a vida, estamos falando de projeto de vida, guarde uma coisa, boa parte daquilo que você tem sonhado, e que você tem trabalhado para poder reconstruir, você não poderá ver, mas você vai deixar para que outros possam ver, isso é bom, ajuda em alguma coisa, então, os filhos de, os filhos de, os filhos de, porque os pais já não estavam mais presentes, agora eram os filhos, e a vida, ela é desse dinamismo, gente, em condições normais, em condição natural, não é, é, é o, é o enigma de Tebas, das esfinge de Tebas, decifra-me ou eu te devoro, e fala, o que é, o que é, que no início anda de quatro, não, é que, é, que no início tem quatro, depois tem dois, e depois tem três, mais ou menos assim, e aí, é, lá, vai ser, pede, porque vai decifrar, a criança quando nasce, em gatinha, anda de quatro, depois quando fica adulto, anda com os dois pés, depois quando chega a idade mais avançada, tem que ter, por vezes, uma bengalinha, em condições normais, a vida é desta maneira, neste, a gente nasce, cresce e morre, em condições não normais, morre-se um jovem, morre-se um bebê, morre-se uma pessoa adulta, mas, nova, é uma realidade, é uma realidade, é, que nós não podemos negar, e que se nós negarmos, nós não vamos saber viver bem, aí está uma questão muito importante, vivemos mal, muitas das vezes, porque tendemos o tempo todo a alijar a morte, deixar a morte de fora, vive-se bem, quando se entende que a vida é limitada, aí você aproveita um pouco mais, aí você ama um pouco mais, aí você ajuda um pouco mais, está entendendo? Então, é, 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 ter esta compreensão, de que aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos dentro de um contexto bíblico, nós não estamos aqui numa num contexto motivacional, dentro do contexto bíblico, aquilo que nós plantamos é fato que vai ter uma colheita, mas nem sempre nós faremos essa colheita, ou nem sempre nós colheremos tudo aquilo que nós plantamos, alguns sacos da colheita vão ficar para a posteridade, isso não é bom? nós nós estamos comemorando o aniversário da igreja, estamos aqui nesse espaço, nós não carregamos uma lata de terra, nós não ficamos aqui virando cimento, mas alguém fez isso, e quem fez, não está usufruindo desse ambiente confortável que nós temos aqui, iluminado, ar condicionado, então é importante que nós possamos assim entender que o que nós fazemos não é algo que fazemos só para nós mesmos, inclusive se o que nós fazemos é tão somente para nós mesmos, tem um problema sério nisso aí, porque tem um problema de vaidade, tem um problema de orgulho, tem um problema de presunção, tem um problema de egoísmo, e uma pessoa vaidosa, orgulhosa, presunçosa e egoísta não vive bem, não vive bem, um outro aspecto que eu quero aqui também destacar é porque fala os filhos de, poderia colocar só o nome do pai e não citar o nome das pessoas, repito, tem aqui alguns nomes, parós, fala sério, isso é nome de gente? está na bíblia, e coloca os nomes aqui, vai tal, 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 em outros, vai citar outros nomes, por exemplo, quando tem uma programação na igreja que vários irmãos se mobilizam, para poder propiciar que aquela programação aconteça, é comum, por exemplo, eu como pastor ou líder chegar aqui e falar, eu não quero citar todos os nomes, para não deixar ninguém de fora, não é, pastor Gil, às vezes não acontece isso, você faz os congressos, não quero falar todo mundo, porque, imagina, eu citei o nome de dez, foram dez que trabalharam, eu citei o nome de nove, aí esqueci o nome da Tereza, aí a Tereza fica magoada, pô, falou o nome dos nove, me deixou de fora, quer dizer que o que eu fiz não valeu a pena? Tá? Então, nós tendemos tornar a coisa por vezes impessoal, para nessa vertente de não magoar, eu não sei se você sabia, mas o melhor nome que nós gostamos de ouvir é o nosso próprio nome, sabia disso? E se você tem uma capacidade de decorar o nome das pessoas, você, ainda mais se você for um vendedor, você vai bem, porque chamar a pessoa pelo nome, eu às vezes eu me encontro numa saia justa, porque por exemplo, pastor Júlio tem uma memória muito privilegiada, quando a gente está na reunião, em reuniões, eu falo assim, mas aquela irmã, aquele irmão, ele vai lá dar o nome, e às vezes eu esqueço o nome, agora mesmo irmão William, irmã, não fica uma coisa meia chata, irmã, é Nádia, porque a gente gosta de ouvir o nome, o nome pode ser o nome, eu participei do debate da 93, na sexta-feira, o nome incomum, aí eu falei o nome errado, porque o nome era incomum, certo? E aí o J.R. brincando comigo vai lá e mexe comigo, o nome pode ser incomum, mas é seu nome, e o seu nome é gostoso de ser ouvido, o seu nome tem a ver com quem você é, sabe, Maria Macedo, não é assim você, Maria, Francisco Botino, Ricardo que foi meu colega de ginásio, então falar o nome tem uma vantagem, as genealogias citam os nomes, por que que citam os nomes? Se você quer realizar os seus sonhos e reconstruir a sua vida, você precisa de pessoas, reconheça as pessoas que te ajudam, se você quer reconstruir, se você quer restaurar os seus sonhos e reconstruir a sua vida, você precisa de pessoas porque ninguém faz nada sozinho, sozinho isolado ninguém é capaz, se você está na vida falando comigo só sou eu, tem algum problema com você, se há um isolamento, muito acentuado há uma dificuldade sua, tem a personalidade, tem pessoas, tudo bem, isso aí é fato, tem gente que é mais expansivo, que consegue, eu tenho meu irmão mais velho, a disso que ele é vendedor, ele consegue chegar e falar, eu já sou um cara mais mineiro, mais desconfiado, já fico mais na minha, entendeu? mas o fato é que para podermos conseguir boa parte do que nós almejamos na vida, nós precisamos das pessoas, então para restaurar os seus sonhos e reconstruir a sua vida, valorize as pessoas, e em especial valorize aquela pessoa que está próximo de você, em geral, nós maltratamos, quando eu falo maltratar é assim, às vezes desprezamos as pessoas mais próximas, e valorizamos quem está distante, é do contexto do livro, do mito da grama mais verde, é um livro de casamento junto esse, não é? é quando fala que o esposo da irmã, porque ele faz comida, faz isso, ele é melhor do que o seu que não faz nada, quando fala que a esposa do irmão, porque ela é melhor, quando fala que o filho, sabe esse negócio de poder comparar pessoas, é horrível, comparar pessoas, é horrível, porque cada um é cada um, há uma marca em cada um de nós que dá conta de quem nós somos, na pessoalidade, na individualidade, no sentido assim de significado, não de isolamento, que é a nossa digital, olha o seu dedão aí, podem pegar o documento, tirar a sua foto, colocar uma outra foto, mas não pode imitar a tua digital, a sua digital é sua, então você é uma pessoa ímpar, não é melhor, não é pior, é ímpar, e é amado pelo pai como toda e qualquer outra pessoa, não é mais amado e não é menos amado, então esta questão de nós podermos valorizar as pessoas, e quando nós não valorizamos as pessoas, em especial as que estão próximas da gente, é porque nós não estamos nos valorizando, e aí nós vomitamos para o outro, e aí nós falamos que é o outro, tenta corrigir o outro, para ver se você consegue, tenta, tenta corrigir o outro, cai numa queda de braço, para poder ver se vai corrigir, tenta mudar o outro, por você mesmo, tenta mudar, nós estamos aqui, e quem tem o Senhor Jesus, e você que está em casa acompanhando, quem tem Jesus, mudou por uma ação do Espírito Santo, quantos pais com filhos que se rebelaram, que saíram, e o pai fala, o pai fala, o pai fala, e o filho nada, de repente esse filho lá na frente, ele é alcançado, ele volta, quem faz a obra é o Espírito Santo, ah pastor, o senhor pregou, teve tantas conversões, glória a Deus, glória a Deus, quem foi que fez? o Espírito Santo, não foi eu não, não é pastor Zeca, não é nenhum outro, não é ninguém, é o Espírito Santo, então, você quer que alguém melhore, ore por ela, para o Espírito Santo mudar a vida dela, ore por ela, senhor, muda, ajuda esse cara, ajuda minha esposa, meu esposo, meu filho, minha mãe, meu pai, meu tio, ajuda, porque só o senhor pode fazer com que ele veja coisas que ele não está vendo, tenta mudar uma pessoa para ver se você consegue, por você mesmo, a tendência é se você tentar mudar, ela vai falar assim, porque nós somos assim, faz assim, eu faço o contrário, faz daquela maneira, a tendência nossa é essa, nós somos pecadores, a tendência é essa, e tudo bem que até por essa tendência pecadora, a gente acaba deixando alguns conselhos que deveríamos acatar de lado, deveria ajudar, não é? já contei para os irmãos que eu trabalhava quando era jovem num estaleiro, estava lá no estágio num estaleiro e tinha um capacete branco e tinha um mestre de obra que tinha um capacete vermelho com a lista branca e tinha um pião que era o capacete vermelho e aí fomos lá consertar uma máquina eu que tinha capacete branco eu não sabia nada então era o pião ali mas tinha um capacete branco o mestre de obra que tinha mais conhecimento tinha uma tárgia branca aí o pião falou assim senhor essa máquina vai explodir aí o mestre de obra porque ele era o mestre aí o pião falou essa máquina vai explodir aí o mestre não deu atenção aí ele pegou e falou pra mim vamos nos afastar que essa máquina vai explodir aí nós nos afastamos o que aconteceu? a máquina de solda não deu problema pra ele porque foi uma explosão pequena mas aquela fuligem da máquina veio toda no rosto dele já viu aquele filme que a pessoa fica só com o olhinho na boca de fora aquela coisa cômica a gente fica olhando pra ele faltou humildade tem que ter humildade pra poder entender que tem gente que passou por ali fala não passa por ali ali tem correnteza não tem que ter humildade não ouve depois quebra a cara porque não teve humildade quer mudar uma pessoa ora o Espírito Santo quer mudar uma pessoa mude você interessante interessante isso por exemplo um ambiente onde tem muita discussão ou tem uma pessoa que é no trabalho em qualquer lugar beligerante sei lá gosta muda trata ela bem trata bem fala alguma coisa que destaca alguma coisa dela sai não entra naquela muda muda você porque quando a gente muda o outro fala assim o que que está acontecendo o que que é isso muda seja mais seguro te desprezou não aceita o desprezo ah porque você faz tudo errado é ele que está achando ela que está achando o cara não não aceita aí você sabe começa a ter uma postura mais altiva assim e aí você muda aí a pessoa vai ver que não adianta mais ficar no teu ouvido ela vai mudar muda observemos os movimentos da lua na medida em que a lua ela se movimenta há uma afetação é na terra de plantio de gravidez é a raiz que está para dar a luz percebe a lua que dizem que numa mudança de uma lua para outra que é a maternidade enche não sei qual é mas dizem aí entendeu então o que que acontece é que é a genealogia para poder falar que nem tudo aquilo que nós colocamos no nosso sonho no nosso projeto nós vamos colher mas vamos deixar para a posteridade irmãos vamos plantar para a posteridade um plantou o outro regou mas Deus deu o crescimento vamos plantar vamos abençoar vamos colher os frutos que nós podemos colher e vamos deixar outros tantos frutos para que outras pessoas possam colher vamos abençoar ah mas se eu for embora também não vou deixar nada para ciclone nada para ver não tem essas conversas bestas né meu filho vai embora vai na paz e deixa o outro também melhor então vamos abençoar as pessoas vamos reconhecer quem elas são tratar a pessoa trate como você quer ser tratado faça como você quer ser revalorize as pessoas diga muito obrigado dá esse respaldo do que tem que ser e se quer mudar alguma coisa peça ao Espírito Santo para poder mudar e na verdade mude o seu comportamento mude a sua forma de falar mude a sua forma de agir por fim meus irmãos aqui no último trecho deste capítulo fala sobre as contribuições para o templo é mudo assim como que repentinamente alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra o governo deu para o tesouro oito quilos e quatrocentos gramas de ouro e assim vai relatando restaure os seus sonhos reconstrua a sua vida agindo com liberalidade não deixe que as coisas materiais possuam você lance mão delas use e seja liberal no mundo secular nós observamos pessoas que agem com liberalidade como que elas conseguem avançar como que elas conseguem progredir há um componente aí entendeu de que quando você abençoa quando você é liberal quando você ajuda há uma lei de retorno natural no plano espiritual na nossa vida espiritual nós perdemos muito quando nós não somos liberais quando nós achamos que o que temos temos só para nós mesmos quando é só para mim quando é só não abençoa abençoa a obra abençoa pessoas recebi uma foto da missionária Vera Lúcia nossa missionária lá na África mandamos fazer essas máscaras padronizadas aí com a logo da igreja tão bonita cada irmão tem a sua pode levar é a sua aí ela mandou uma foto das máscaras das crianças na África vocês não tem noção aquele espirralhozinho assim aquela barriguinha assim que é sinal de muito verme de desnutrição com uma máscara que é como se fosse um um véuzinho aqui uma coisa então nós por exemplo ajudamos uma missionária que está ajudando essas crianças ajuda em alguma coisa você saber disso nós ajudamos como vamos ver hoje à noite um missionário que é o Wagner que ele fez lá a filmagem com Chroma Key o Rubens e aí eu acho que Chroma Key é uma coisa meio complicada de poder fazer apareceu assim alguns detalhes mas ele colocou então a favela da Mangueira ao fundo e colocou as crianças que trabalham com ele no projeto te ajuda alguma coisa a saber que a doação olha em cinco meses a igreja porque você tem ajudado que muitas pessoas tem ajudado em cinco meses nós já arrecadamos mais de cinco toneladas de alimentos te ajuda a reconhecer que quando você come você está permitindo que uma pessoa não durma com fome te ajuda alguma coisa a saber que um quilo que você deu de arroz de feijão uma bolsa ou sei lá quanto você pode dar ajudou uma pessoa a não dormir com fome naquele dia então meus irmãos há um componente na vida que é a questão da liberalidade porque quanto mais nós queremos segurar as coisas mas nós perdemos a gente quer segurar pessoas a gente perde pessoas porque pessoas não podem ser seguradas as pessoas tem que ser amadas não dá para segurar a pessoa a não ser pelo laço do amor o irmão está aqui nesta manhã você está cultuando na sua casa movido porque por amor você não está obrigado ainda mais nesse momento você tem todas as desculpas para poder não vir e tem gente que não deve vir mas tem gente que poderia vir e não vem porque não quer fala sério vamos falar poderia vir e não vem porque não quer porque tem um bom álibi agora não por causa da pandemia tudo bem se não tivesse viria não vem por culto mas vai para a festa você dá umas saídinhas não eu não estou aqui fazendo nenhuma abordagem incisiva porque este momento é isso que nós temos a congregação está bonita só estou fazendo os contrapontos que inclusive até um pastor lá do nordeste esqueci o nome dele ele colocou lá que a volta ao culto é uma questão de bom senso porque ele fala é contrassenso não ter o culto mas o shopping está liberado as pessoas saem é contrassenso a vida voltar ao normal e a igreja não voltar ao normal está entendendo? eu já estou dando aí uma fustigada para a gente poder começar a transcender essa realidade mas não é isso que eu quero falar o que eu quero aqui deixar concluindo é o seguinte restaure os seus sonhos reconstrua a sua vida e reescreva a sua história como primeiro primeiro vigia não descanse ou melhor descanse mas mantenha a vigilância segundo valorize as pessoas que estão próximas de você você precisa delas não tenta fazer tudo sozinho que você não vai conseguir valorize as pessoas é uma criancinha precisa dela ela te ajuda criança é top quando fala e quando permite que elas falem elas falam cada coisa é entenda que por mais que você queira usufruir do que você está plantando o que você está fazendo Deus vai te dar tanta graça vai ter tanto fruto que você vai ficar com o estômago cheio e ainda vai sobrar para que outras pessoas possam lá pegar e colher faça para a posteridade por fim quer ser abençoado seja liberal observe que o povo está vindo de uma situação complicada cidade destruída mas o dinheiro aparece dinheiro não é problema dinheiro não é problema problema está no coração problema está no coração dinheiro não é problema tem uma frase de um pastor que ele fala as pessoas contribuem quando elas são movidas por algo que é uma visão mas elas não contribuem só para contribuir dinheiro não é problema dinheiro eu tenho você tem todos nós temos uns mais outros menos a questão é a motivação para poder fazer então assim nós pulamos para o capítulo 8 se Deus quiser na próxima semana e fica aí para você poder ficar matutando como falava minha avó para ficar na tua cabeça no teu coração durante esta semana esse capítulo 7 repito restaure os seus sonhos reconstrua a sua vida e reescreva a sua história escreva dá um livro bonito bonito amém 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 Obrigado.